Hora conforto aqui na Sandra Tese Que é aquela hora que a gente procura aquela roupa super confortável Pra ficar em casa, pra dormir E a Sandra hoje separou algumas coisas masculinas e algumas femininas A gente não sabe o que vai mostrar Vai mostrar inverno ou verão Mas o importante é que nós vamos mostrar qualidade Qualidade sempre Esse é o mote da loja Esse aqui é um masculino, não é Sandra? Esse é masculino E tem um shortinho De discolaicra Super bom pra ficar em casa, né Sandra? Gostoso Gente, olha esse aqui que diferente Esse daqui é masculino também Eu vou só tirar pra fora aqui Ele tem uns carrinhos, né? Um short Olha que amor, gente Esse daqui é mais jovem Esse daqui Aqui nós já vamos pra um feminino, não é Sandra? Esse daqui é feminino, é um clássico E a calça é um... É uma calça... Essa é uma calça comprida Bem reta, não é? Bem reta Porque tem umas que são pescadoras, mas essa daqui é comprida Olha esse aqui, que amor, gente Esse aqui é calça estampadinha, Sandra É calça estampada Também é um pescador, ó Essa é uma calça mais curtinha, né? Eu gosto dessas mais curtinhas Ela não é pescadora, essa daqui é aquele bermudão, né? Tá Mais compridinho Esse daqui é feminino também Tá, aqui também é uma bermuda, né Sandra? Aqui também é uma bermuda Ó Uma bermudinha Olha que bonitinho Esse tom de azul tá super em alta Não, esse aqui, deixa eu te dizer Esse daqui é aquele pantacur que tá se usando agora É aquele comprimento abaixo Sim Bem abaixo do joelho E bem largo E que é muito confortável, né Sandra? É, e bem largo, né? Porque o pantacur ele é bem largo Ó, como vocês podem ver, a Sandra postou nos azuis É Esse daqui eu botei em promoção Que é de calça comprida e manga comprida Ele tá comando, Sandra? Mas esse daqui eu botei por R$99 E a malha é maravilhosa É a viscolaica e a da Rufo, né? Esse daqui é o que? Ó Que bom, amor Uma calça pijama, bem pijama É porque como a temperatura tá tão esquisita Não, a gente vai ficar louco, Sandra Então a gente continua botando com manguinha Claro Com calça comprida, né? Esses são de liganete De liganete, essas são camisolinhas Mas também de meia manga, ó Perfeita pra agora, né Sandra? Um pouquinho abaixo do cotovelo O que temos mais aqui, Sandra? Esse daqui também é abaixo do cotovelo Também é super prático É tão bom pra botar depois do banho, né? Esse aqui parece um vestidinho, né? É com a manga comprida, mas também é viscolaica O que temos mais? E esses aqui são os lançamentos agora Olha aqui, ó, gente Olha que lindo Esse aqui tá incrível É, esse capto no longo, né? Tá maravilhoso Tem um corte lindo E olha E esses aqui Que são os que estão chegando agora Que são os 100% algodão Esse daqui é tipo o Robzinho Tá lindo Porque a gente vende muito bem por causa dos hospitais, né? Sim E com a manguinha também Tem que desabutuar, né? Fica fácil Esse é 100% algodão Esse é viscolaica E esse aqui é 100% algodão também E tem a bermudina É isso aí, gente Aqui na Sandra Além disso tem Sapatos, não Chinelinhos Masculinos Femininos E as meinhas As meinhas Sem elástico Que tem muita gente que gosta Que gosta E a Sandra E a Sandra Tem essa história De aqui no Moinhos de Vento Já De tanta qualidade Que todo mundo que conhece E que vem aqui comprar na Sandra Tese Nunca mais deixa de vir É, Sandra Aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Esquina Comprar a Sérgio de Castilhos